Hoje vamos mostrar os benefícios da prática da Yoga para crianças, como uma forma de promover o bem-estar mental e físico dos alunos. E nesta escola, a atividade é oferecida como parte do currículo. O ponto org está no ar. Yoga é uma prática milenar originada na Índia, que envolve uma combinação de exercícios físicos, técnicas de respiração, meditação e filosofia de vida. A palavra Yoga deriva do sânscrito e significa união ou conexão, referindo-se à união do corpo, mente e espírito. As aulas de Yoga para crianças têm ganhado cada vez mais popularidade ao redor do mundo. Elas são adaptadas para atender as necessidades e habilidades das crianças, geralmente incorporando jogos, histórias e músicas, para tornar a prática mais divertida e envolvente. Na escola Henrique Veras, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, a prática da Yoga faz parte das atividades como uma forma de promover o bem-estar mental e físico dos alunos. A Renata é professora de Yoga há mais de 20 anos, começou a prática de Yoga nas escolas no Rio de Janeiro, né Renata? Conta como é que iniciou. Bom, eu, num primeiro momento, eu fui substituir o meu mestre de Yoga, ele queria voltar para a área pedagógica e queria passar as turmas dele para mim, porque eu já tinha uma experiência com o corpo, eu fiz durante 18 anos jazz e sapateado, então eu tinha essa consciência corporal e aí ele me deu de bandeja, vamos dizer assim, as turmas dele de Yoga. Depois disso, a gente foi chamado para dar aula na escola alemã, lá no Rio de Janeiro, para as crianças de 3 a 7 anos. Desafiador! Muito desafiador! Mas foi muito legal e, como sempre quando a gente se envolve nas escolas, os professores também acabam se interagindo, enturmando e querendo fazer parte também. Então, eu comecei com as crianças e, no fim, eu já estava dando aula para os professores também. Quando falam em crianças de 3 a 7 anos, né? Como é que é a didática? Como é que é esse trabalho para envolvê-las e os benefícios? Obviamente, a gente faz uma prática bem lúdica, né? Sempre colocando animais na historinha e mostrando movimentos de animais. Inclusive, no Yoga, para criança, tem isso mesmo, da gente fazer a analogia com os animais. Então, a gente chama as crianças para perto através dessa comparação com os animais, em relação aos movimentos, né? E também contando muitas histórias da Índia, que são superlúdicas também, e aí faz com que as crianças se interessem. O que isso traz de benefício? As crianças, num primeiro momento, vão perdendo até a vergonha do próprio corpo, porque, às vezes, elas não estão acostumadas a movimentar o próprio corpo, né? E aí, elas vão se destravando e vão começando a se movimentar e vão conseguindo ter uma percepção melhor do próprio corpo. E, num segundo momento, começa a parte, a fase, que elas começam a ter mais concentração. O interessante é que a gente gravou com alguns alunos, algumas alunas, eles falam que levam o ensinamento, muitos exercícios, inclusive, para o dia a dia em casa. Isso é muito gratificante para você, assim, que você vê que está plantando a sementinha ali, né? É, eu vou confessar que eu fico até meio emocionada quando a prof, outro dia, inclusive, ela me mandou uma mensagem que eu não pude vir um dia desses, ela falou assim, olha, os alunos sentiram tanta falta da sua aula, ficaram me perguntando se você não vinha. Eu fico emocionada, porque eu vejo que eu estou conseguindo, como você fala, plantar uma sementinha, e que isso, mais para frente, vai ser o nosso futuro, né? Essas crianças vão transformar a nossa sociedade. Então, a ideia é exatamente essa, poder transformar a sociedade num lugar melhor através dessas crianças. Num mundo, numa fase, numa geração de muita atividade, de hiperatividade. Então, é o momento, assim, de parar, de fazer aquela conexão consigo mesmo, assim, né? É, exatamente, isso que você falou é muito importante, porque a gente está nessa, numa sociedade que é dinâmica para tudo, né? As crianças pegam o celular, olham o YouTube, não é, às vezes, nem aquele vídeo longo, é aquele shorts, e vão lá, TikTok. E imediatismo. Muito. E aí, eles têm um alto grau de tédio, assim, sabe? Eles ficam entediados por qualquer coisa. Então, o yoga, através da meditação, traz para eles uma paz interior, porque eles não ficam procurando alguma coisa para preencher aquele momento em branco deles. Eles conseguem prestar atenção na respiração, prestar atenção se o corpo deles está tudo bem, se, até quando eu faço a parte do relaxamento, eu falo muito sobre a saúde mental, mental, então, eles conseguem, nesse momento de silêncio, se observar e perceber se eles estão com a saúde mental legal, e se não tiver, eles podem usar a prática justamente para se equilibrar. Acredito que o seu olhar, o olhar das professoras, o próprio diretor, né, que faz junto, também acaba detectando outras questões. Assim, o yoga acaba sendo esse motivo de eles estarem aqui, mas vocês acabam se aproximando e, muitas vezes, tendo uma conversa mais profunda, algum probleminha que está acontecendo em casa, também tem essa abordagem, né? É, como a Débora falou, realmente é um momento que a gente cria uma intimidade com eles, né? Porque a gente está, o professor e o diretor, no momento da prática, não é mais o professor e o diretor, são colegas deles, assim. Então, eles se sentem, realmente, mais à vontade, às vezes, para poder expressar o que eles estão passando e tudo, porque cria essa conexão, né? Não tem essa coisa de hierarquia dentro da turma de yoga. Todo mundo igual. Todo mundo igual. E aí, cria esse vínculo, realmente. É muito bom, também, por causa disso. Pietro pratica desde o ano passado e já sentiu os benefícios. É muito bom, tu fica muito calmo e também tu fica muito relaxado e também o teu estresse e sonho. A yoga é bem legal, a gente pode relaxar também e a gente pode se acalmar, ficar calmo. Quando a gente está meio com dor de cabeça, a gente pode relaxar. É bem legal e é bem relaxante, porque quando eu entro na turma fica muito barulho, daí dá dor de cabeça, daí quando eu venho fica meio silencioso, daí passa. Eu pratico em casa antes de dormir, antes de fazer o remo que eu faço. Muito legal. Relaxa muito. E é muito gostoso fazer. Eu gosto mais da meditação, porque é muito leve, deixa o corpo muito relaxado. Me ajuda muito a me preparar para a aula. Eu amo, porque a gente faz a gente relaxar e nos acalma. As aulas promovem inclusão, como é o caso da Júlia, que fez a primeira aula quando estávamos gravando. Percebo que depois que ele sai de uma aula de yoga, a concentração muda. Teve criança que começou não lendo, não escrevendo, como uma das crianças que deu entrevista. Hoje essa criança lê, escreve e se expressa. E era muito engraçado. Depois da aula de yoga, era matemática e a concentração foi muito além. E até para a própria prof, também entrar em uma sala de aula mais relaxada, alongada, muda o dia, muda a energia e muda o aprendizado, que é a ideia. É o momento onde calamos, onde fechamos os olhos. Isso cria uma intimidade muito grande, que é importante. Eles passam o dia na escola. Não é fácil. E se torna o momento mais leve o dia da yoga. E eles correm atrás de mim todos os dias. Que dia yoga, prof. Que dia yoga, prof. Porque a gente não tem o espaço para fazer mais vezes ainda, que dividimos em sala. Mas em breve, com certeza, teremos um espaço onde a yoga seria assim, quase preciso em todas as turmas. Não só na turma de apoio pedagógico. O diretor da escola também participa da aula toda semana. Uma forma de estar mais presente com os alunos e de usufruir dos benefícios que a yoga traz. Para mim, eu ganho em todo sentido. É alongar o corpo, meditar, respirar melhor, relaxar. Porque não é fácil a vida de diretor escolar. O yoga já está com a gente desde o ano passado. A Renata entrou em contato com a gente, com a minha orientadora. A gente aceitou a proposta dela, de vir toda sexta-feira fazer essa aula de yoga com a gente. Principalmente o pessoal que fica no apoio pedagógico, que é uma turma à parte. Eles vêm de manhã, almoçam e assistem a aula de tarde. E eu tenho feito também com eles, assim como eu posso sempre. E é muito bom, porque a gente consegue dar aquela relaxada, dar aquela alongada. Dar aquela mentalizada, respirar, não é? Então, assim, para a escola é um ganho tremendo. E agradeço a Renata que se propôs a fazer isso gratuitamente, toda sexta-feira com a gente. Toda sexta-feira você vem aqui, são aulas gratuitas. O que te motiva, Renata, nessa missão? É, então, eu sempre fui muito voluntária, assim, nas coisas da sociedade. Eu sempre me coloquei à frente, né? E como eu tenho essa habilidade com o yoga e eu sei os benefícios todos que o yoga pode trazer, o que me motiva é justamente isso, poder passar esse ensinamento, esses conhecimentos para gerações futuras e saber que eles podem transformar o nosso mundo num lugar melhor. Obrigada, Renata. Obrigada, Vitória. Ficou de assistente aqui na entrevista. E vamos terminar como a gente faz, né? No yoga. No yoga. Namastê. Yoga em escolas é uma tendência crescente no mundo. Na Austrália, um projeto ajuda a melhorar a concentração, autoconhecimento e habilidades sociais. No Reino Unido, um canal no YouTube oferece aulas de yoga para crianças através de histórias interativas. É uma maneira divertida de ensinar yoga usando contos e personagens que capturam a imaginação dos pequenos. Legal, hein? O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.